ai Vamos lá. 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 E o F.R.C. tem que vergonha O que é isso? Então, o momento de deshar, ele não é mais desatado. O tempo de deshar, ele não está desha. Então, desha, 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 desha. O tempo de deshar, desha. Quando ele desha, desha, desha. Quando ele desha, desha. Então, a base de desha. E depois, ele não desha. É isso aí, tudo bem. Ele vai até o frente, ele vai até o final. Ele vai até o final. Ele vai até o final, quando ele vai até o final. Eu quero a solo Eu quero a solo Ele quer que eu peguei Eu quero a solo A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos ao outro drago Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eles não podiam. Não é isso, não é isso, não é isso. Eu também podiam. Não importa, nem com a diferença. O nome também. Se ser claro. Tudo bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que ele está fazendo? Ele enviou as monedas, tudo isso. Ele enviou as monedas, tudo isso. Ele enviou as monedas. É claro que ele pode vender. Ele enviou as monedas. O que é que ele faz? Vai, a monedas. Ah. O que é que ele não faz? Não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. E tudo, ele enviou as monedas. O que é que ele vai. Olha, estou indo para ele. Se vai virar. É bom. O que ele vai formar? É isso aí! Não, não, não! É isso aí! Para fazer o backdash, e ir para cima! Para o diagônio! É muito importante para ele! Eu acho que ele é muito fácil de jogar contra ele, mas não é muito fácil de jogar contra ele, mas não é muito fácil. dois ai da não, eu não vou fazer isso ... ... ... ... ... ... E aí E aí E aí E aí, suba E aí, suba, suba E aí, suba E aí Foi divertido. Vamos jogar contra o japonês Just Ice. Vamos jogar contra o japonês. Vamos jogar contra o japonês. É o outro dia. Eu estou fazendo esse jogo. Eu acho que ela é um jogo para fazer um jogo. Eu acho que ele tem um jogo de jogo. Aqui ele tem um jogo de jogo. 12, 15 12, 4, então, para que eu não me peguei Não, eu não me peguei Ah, não, eu peguei Double KO Que que não me peguei Não me peguei Não me peguei E tudo? Eu não peguei Eu não peguei Não posso reagir Porque eu não peguei Eu vou ter barato Eu não peguei Eu vou ter barato Não é só que ele Não é, eu não peguei A essa parte As notícias são leis Ele está na verdadeira Ele mostra o ''Chorrecer'' 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 Então por isso ele se apaga. Ele faz uma salvação, se ele faz alguma благодарность. Estou jogando. Então vamos para o próximo passo. Você pode me dar uma parte do outro lado, mas você vai me dar uma parte de trás, mas você vai me dar uma parte de trás. Mas você vai me dar uma parte de trás, mas você vai me dar uma parte de trás. É um overhead, quando ele vai me dar uma parte de cima, mas é um overhead. É um overhead. Aqui, no word drive eu tenho um TRC. E aqui ainda tem um voo. Aqui, no infinito. Aqui, na parte de cima. Ele me fez isso. Eu acho que ele fez uma camada na 50 deima. Ele foi apoiado ontem ontem, e eu vou fazer um desfile. Ah, o que é isso? Ele estava se acarapando e queria fazer um desfile, mas eu fiz um desfile. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um bom. Eu vou ver aqui. E aí Eu vou ver o que é ruim Mas eu tenho um chelban Se eu ver, quando ele vai Se eu ver, quando ele vai Seu um ativo Tem um ativo Tem um ativo Tem um ativo o, 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 o Só mais um pouco mais mais. E eu vou trabalhar para você. Mas eu posso te dar mais novas. Mas ele sabe a gente, pois eu já com a ele. Eu gosto de achar essas coisas. Ele só pega em um golpe de bloco, e depois ele vai me arraçar. 1 Isso é muito útil. Quanto é ele? 28 mil reais. Ele é 28 mil reais. Ele é muito útil. Ele é muito útil. Ele é muito útil. E agora? Eu vou sair de должны. O que é que eu pôs? Seu que ele é muito bom, vamos lá. Oh, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, é o overhead. É, porém, o overhead e anti-air, porém. Paz. Se ele fosse o overdrive, ele poderia me assustar. Eu vou chegar perto, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. E, vai! Eu vou chegar lá! E, vai! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e eles começam a desfile até que eles começam a desfile e a tecnologia de repost 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 você pode você pode fazer. você pode fazer a fazer isso você pode fazer eu estou com uma quantidade por um lado que você tem que fazer então você pode fazer uma quantidade de as habilidades um outro O quê? O cara, o cara, o mesmo, o que... Ele tem o que ver, com o que está. É o que ele está, ele tem o que está. O cara, o cara, o cara, o cara. Ele tem um armário, querendo fazer isso aqui. Não, porque não tem medo de sair para ele. Ele não tem medo de sair para ele, ele não tem medo de tirar o que ele faz para ele. Ele não tem medo de ficar para ele. É que ele está indo para ele. Ele não tem medo de ficar com ele. Ele não tem medo de acabar com ele. É isso mesmo. não é? Tá. se você desquilha a Sylvia tem a carinha aí tem um surfer Ah, então ele é uma coisa pra não ter deus não tem nada então você pode dar com essa saca tem um cara a ver A gente perdeu de pont e vai sair do outro. Ah, ele continua onde. Eu já o viro do passado. E o outro. Eu vou dar um pouco mais contra o outro. Eu já estava até com um outro local. Ele precisa de um estil, e ele precisa de um estil. Ele precisa de um estil para os homens, mas contra mim é assim que o resto de homens trabalham. Então, se você não pode contra eles, ele é claro que este é um estil. A eu por favor, eu preciso de um estil. Eu preciso de um estil para os homens. E então ele vai para as homens não pôs. Ah, eu não acho que isso não aconteceu. E, come on! E, come on! O, oi! Como ele está na cambil? Eu já estava lá, não sei quanto, por um minuto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A A A A A B B A C A B B A A A B B B A B B B A B B B B O A B B B B A B B B Ok, tudo bem, tudo bem. Interessante, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é? Eu já jogava contra o R.F. Eu já jogava contra o R.F. Você pode ver aqui o que eu estou filmando. R.F., que é top do R.F. R.F., que é top do R.F. Ele está caixas. Ele faz um... Ele faz um... Ele faz um acção de Twitch. R.F., GAMING. R.F. R.F. O que é isso? Eu vou lembrar. R.F. R.F. GAMING. R.F. 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 assim, eu quero ver... Não sei se... que... quem tem, o pessoal deles tem que ter, eu não vou conseguir mais funcionar. Não sei se o site Mas, por exemplo, o Potemkin não é muito... Olha, olha, está super, isto, enfim, ele tem que... o meio que... o meio que... o meio que o meio que o meio que é o meio que o meio que eu ainda não posso Eu vou virar para ele. Eu sei que ele vai fazer super. Eu vou virar para ele. Mas ele ainda fez ele. E ainda conseguiu virar para ele. E eu estou falando, meu Deus. Ele vai virar para ele. 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 Mas é bom. Ele vai virar para ele. É isso vai virar para ele. É isso vai virar para ele. Eu não vou virar para ele. Não vou virar para ele. Nossa Senna. amre marcar. Me larão. Vamos agora. Não, 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 não. Ah, isso é perfeito. Ah, isso é perfeito. Ah, isso é perfeito. Ah, não, não é só fazer isso. Eu falei para isso, tem que entender. Você que, você se diga? Ah, dois gols. A Missing Special é com um gol e com dois gols. Eles começam ao mesmo. para a compra Vão amanhã? Ah, eu esqueci... Não, não, não! Não, não! 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 É! Eu vou ganhar! É! 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 Eu não vou jogar com ele, porque ele é muito grande! Eu vou ganhar! 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 Jus! Eu vou ganhar! Jus! Eu sou! Eu sou! Eu sou! É isso aí. Sim, se você pode me ajudar a desistir, não me ajudar a desistir, mas ele não vai para a sua vida. E, por exemplo, ele não vai para 100%. A gente que, assim, eu não vou ficar muito bem. Eu não vou ficar muito bem. Você vai ficar bem rápido. O que é o Justice, que eu não entendi? Você não é Harry Potter? Sim, é outro cara. Não, 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 não. Eu entendi o estilo de igre, eu não vi, não vi. Eu não vi, não vi, não vi, não vi. Harry Potter, você ganhou um pouco de vez em quando. 8 vezes, parece. Bem, eu acho que ele é um jogo de justice. Eles são rápidos, mas eles precisam de volta. É isso aí, o Jhonny também. Eu não sei... Ele é top, mas ele é normal. Ele parece que não se acolhe. Eu não sei qual ele tem, tem que ver. É isso aí, o Jhonny também não combi. Eu pensei que ele não combi. Então ele vai derrubar o jogo no final. Ele não faz um jogo, mas não faz um jogo. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso Ah, agora eu vou fazer isso Tchau, tchau. 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 é como um bloco normal, normal ele vai embora O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Ah neighborhood real. À! O que é isso? Então, eu vou jogar. Vou jogar depois. Vou jogar depois. Vou jogar depois. Agora. 1,2,1,3 ei 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 ư сколько eu b JIM unaynen uaaah Ai, que pena Fazemos o dar Ah oi 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 E aí, ele está chegando. O que é isso? Tem uma prova prova, provavelmente. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 E como a dp pode ser usado? Ok. Ah, eu vou sair. Eu vou sair. Se eu sair agora, eu vou sair. Tem que esperar, para que eles não играem. Tem que ir mais longe. E aí, eu sou um personagem, mas ele não me engança, ele não me engança. Ele também tem uma espécie em CRC, mas ele também pode ter uma espécie em CRC. Sim... O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.